Existe tempo que possa dizer que é o ideal de descanso entre série e outra? Depende lábios, depende principalmente se você tem, se você quer realizar o trabalho, aí a tendência é você dar um pouco mais de tempo, mas se você quer fadigar o músculo, o que você tem que fazer na verdade é trabalhar com tempos físicos e se você não aguentar fazer, ou você interrompe ou você faz um rest pause, dá 10 segundos de descanso e continua.